Morreu na noite de ontem em um hospital de Manhuaçu, a Dilson Emílio da Silva, vítima da tentativa de homicídio ocorrida no centro da cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce. O caso clínico da vítima inspirava cuidados e ela foi transferida em estado grave para o hospital César Leite, em Manhuaçu. De acordo com a polícia militar, a Dilson foi atingido por quatro tiros na cabeça. Dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos e fugiram, sentido a caratinga. Uma pessoa foi presa. O suspeito alugou a moto usada no assassinato do homem de 43 anos pelo valor de 700 reais. Os outros dois criminosos ainda são procurados pelos militares.